Começa agora mais uma seleção semanal com os programas e jogos que foram destaque no BaixaKey nos últimos dias. Esperamos que você goste e faça bons downloads. O King Android Root é uma ótima ajuda para quem quer fazer o root de aparelhos com Android. O aplicativo facilita a vida de quem não tem experiência no assunto, afinal esse processo não é dos mais simples. King Android é um roteador universal, já que com um único aplicativo é possível desbloquear smartphones e tablets das mais variadas marcas. O BrowserCare oferece ferramentas para que você tenha controle total dos navegadores instalados no seu computador. Você pode definir a página inicial, escolher o motor de busca, visualizar, desativar e excluir complementos e ainda limpar dados mantidos por esses programas. O BrowserCare é compatível com Internet Explorer, Google Chrome e Mozilla Firefox. Mhotspot faz com que seu computador se transforme em um ponto de acesso para que você compartilhe sua conexão com a internet. É possível compartilhar internet independente do tipo de rede e não é necessário fazer configurações manuais para isso. Basta atribuir um nome para a rede e definir uma senha de 8 caracteres no mínimo. O IMD Gaming Evolved foi desenvolvido para configurar jogos de maneira automática e otimizada. O programa tem uma lista pré-determinada de games e também traz itens extras para funcionar como uma plataforma digital e interativa. Dessa maneira, você não precisa ficar testando tudo manualmente. O Gaming Evolved ainda tem recursos para transmissões de jogatinas pelo Twitch. Urban Trial Freestyle segue o mesmo caminho da famosa série Trials, hoje da Ubisoft. Neste jogo, você pode escolher entre vários modelos de motos e deve correr em pistas que vão de construções até uma selva. Pelo caminho, você vai se deparar com pedras, caixas, canos, troncos e outros obstáculos. Um detalhe do jogo é que não basta acelerar e frear. É preciso sempre estar atento aos efeitos da física na dirigibilidade. Seiken Crystal Kingdom faz uma homenagem a jogos de RPG lançados na época dos videogames de 16 bits. Mais precisamente, este jogo poderia se passar por um primo distante de Secret of Mana lançado para o Super Nintendo, graças ao estilo gráfico parecido e às batalhas que acontecem em tempo real. A diferença é que Crystal Kingdom é totalmente online. Você pode escolher entre seis classes para começar essa aventurar. O mais recente episódio de Ragnarok se passa no mundo fictício de Midgard, baseado em vários aspectos da mitologia nórdica. Na mais nova expansão do game, você se junta a um grupo conhecido como Pata de Gato e deve desbravar um arquipélago ainda desconhecido. A atualização traz novos cenários, quests ainda mais desafiadoras, novos itens especiais e uma reformulação no sistema de encantamento. Para jogar diretamente do navegador, nossa primeira dica é Hopeless 2. Este é um excelente desafio que além de testar sua pontaria, coloca à prova também sua agilidade, pois é necessário completar alguns objetivos secundários em meio ao tiroteio. Quantos inimigos você acha que consegue detonar antes de ser detonado? BX Snowboards coloca você no papel de um competidor em um campeonato de snowboards. Sua missão é descer as encostas cheias de neve na maior velocidade possível, sempre prestando atenção em rampas e outros recursos da pista para conseguir coletar diamantes e assim aumentar sua pontuação. Em Hearts Medicine Season 1, você vai gerenciar uma clínica médica e cuidar de todos os seus pacientes. No papel de uma estudante de medicina, você vai interagir com diferentes pessoas por meio de minigames baseados em habilidades. Com os pontos obtidos, você pode modernizar a clínica com instalações e equipamentos melhores. Hearts Medicine Season 1 é uma ótima mistura de drama, comédia e até romance. Nossa primeira dica para o Windows 8 é o Fototastic. Esse aplicativo ajuda você a criar colagens e montagens com suas fotografias. Você pode escolher o layout, o fundo e a forma de cada célula, podendo colocar imagens da câmera, das redes sociais ou do computador para personalizar tudo como preferir. Reaper é um jogo bidimensional de aventura e RPG no qual os jogadores exploram um mundo mágico inspirado nas Américas da época em que os primeiros europeus chegaram. Você controla um ninja armado com uma daga e tem a missão de derrotar todos os perigos que encontrar, como conquistadores nativos e animais selvagens. Divirta-se também com Where's My Water 2. Esta é a sequência de um dos games de puzzle mais populares da atualidade. Como sempre, o objetivo é conduzir a água até o encanamento do jacaré que não gosta de sujeira. O Where's My Water 2 se passa em três locais diferentes, um esgoto, uma praia e uma fábrica de sabão. Esta foi mais uma edição dos melhores programas e jogos que pintaram no BaixaKey. Esperamos que você tenha gostado e até a próxima! Ei, não se esqueça de clicar no botão para se inscrever em nosso canal!